Eu vim aqui ó, vem aqui antes que começa a tremer na base Campeão, qual é teu nome? Felipe Te agradecemos pela visita, ajudando o nosso clube da pipa aqui Só que vocês sabem, né? Que todo mundo tem que pagar uma prenda Por que você quer entrar no clube da pipa? Não sei Não sabe, ei? Pera aí, tá esperando o que que tá esperando? O que? O que que tu disse que era pra esperar? Os outros ali? Ei, espera os outros não, e tu vai ajudar a gente? Entra aqui, Felipe Deixa eu só lavar minha mão Eu cortei na hora que eu cortei Beleza, beleza Lá atrás, lá atrás, então vamos lá, vamos lá Não, não, vai sujar mesmo, depois tu lava Ei, ei Vem aqui pra fora, vem aqui pra fora Não, depois limpa, depois limpa Já vamos fazer o que mande, pega os baldes Não, pega os baldes, você tá enrolado Ó, vai lá, vai discutir o que que tem Já deixa aqui as tuas paradas E vai tirar a caminha Calma, ó É brincadeira Tá aqui, cara, cara Espera Espera, Luga Ei, vai ali na frente da câmera Nós estamos aqui, todo mundo tá sendo entrevistado Vai lá você também lá, ó Vai lá, ó Na frente da câmera Vai lá tu também lá com ele, Felipe Tá aí, me diz uma coisa Por que tu quer entrar no clube da pipa? Olha lá Eu gosto de soltar pipa É Como é que é? Eu gosto de soltar pipa De uma mulher perguntando se quer participar A mãe do pequenininho Ela quer participar Não pode Ela não solta pipa Calma aí, calma aí Bora, meu Bora, vem pra cá Vem pra cá Depois nós pegamos um bial Chega aqui, ó Chega aqui Já traz o balde Só besidinha neles aqui Pra te jogar a parinha Calma, é né? Do cara Do cara É do cara Calma, calma Besidinha Tá bom, tá bom Chega, chega Entra no mundo da pipa É isso aí, galera Quem entra no mundo da pipa É isso aí Agora vamos pegar os outros lá Se não tem homem mangueiro Vou tirar isso aí Não, depois nós